É assim o dia-a-dia do Centro de Buscas e Salvamento Marítimo de Lisboa. Na zona de Penis cai um pescador ao mar e três minutos depois o centro é avisado. E começa um trabalho frenético para salvar mais uma vida. Um pescador a norte do Cabo Carvoeiro que caiu ao mar durante a faina e estão neste momento a decorrer as buscas. Nós ativámos o meio aéreo, mandámos sair o salva-vidas de Penis que chegou numa fração de minutos, cerca de 7 a 8 minutos chegou ao local. E tanto neste momento estão a decorrer as buscas para encontrar esse pescador que caiu ao mar. É, portanto, efetuar a deriva. No caso de ele estar a efetuar. O homem não chegou a aparecer. Mas entre fundamentos, colisões e evacuações médicas, de portugueses aos estrangeiros, o sucesso é quase total. Foi assim em 2013. Eu diria que meio milhar de ações de busca e salvamento marítimo e também em média aproximada quase meio milhar de pessoas salvas. Ou seja, cada vez que vocês saem para o mar, salvam uma pessoa. Isto é quase 100% de... Eu diria que sim. Primeiro é um esforço conjunto entre os meios da Marinha, os meios da Autoridade Marítima Local e também um grande esforço em articulação com os meios da Força Aérea. E nós costumamos dizer que se os marítimos souberem sobreviver no mar, mas antes disso conseguirem emitir um alerta para o ar, nós vamos lá, encontramos-lhes e trazemos-lhes para a terra sãos e salvas. Militares da Marinha e elementos da Polícia Marítima vigiam o mar, a partir do centro, 24 horas por dia. E há muito mar para vigiar. É quase metade do Atlântico Norte e, portanto, eu diria que não é uma responsabilidade da Marinha ou da Força Aérea, é uma responsabilidade nacional, é uma responsabilidade do Estado português e que nós temos a obrigação de cumprir a busca e salvamento marítimo no nosso mar. São quase 6 milhões de quilómetros quadrados. Em algum deles, por esse mar fora, pode haver agora uma pessoa doente, um acidente de pesca, um veleiro a afundar. O centro de busca e salvamento é para eles.